...moveu uma brincadeira. Hoje as revistas nacionais reconhecem a sua popularidade. Brinquedos, camisetas, pijamas, tudo carrega a assinatura desse raro gigante. E na televisão, um dos nossos personagens preferidos vive e trabalha entre eles. E a batata, batata! Bem, quando criança, os dinossauros me fascinaram desde o início. Desde quando eu posso me lembrar? É claro, há seis anos ou antes. Porque o dinossauro era um animal exótico e diferente dos monstros que via no cinema. Ele era real. Meu dinossauro favorito é o tiranossauro. O meu é o brontossauro. Acho que é o tricerotropes, porque eu não gosto de carnívoros. Brontossauro. Porque ele era dócil. O tiranossauro Rex é aquele que voa? Acho que os dinossauros são uma gracinha, mas não me casaria com um. A menos que fosse rico. Acho que Fred Flinston conseguiu. Ele tinha um dinossauro de estimação. Olhe só para o Dino. Veja como ele sente a minha falta. Ei, Dino! Shhh! Aqui, Dino. Papai chegou. Venha cá e mostre como sentiu a minha falta. Bom garoto. Então, Dino, você sentiu a minha falta, não foi? E você acha graça? E dizem que ele é o melhor amigo do homem. Do homem e da mulher. Dino! Aqui, Tô! Os dinossauros faziam parte dos primeiros filmes. Desde o início, como neste desenho animado de 1919, Gert e o Dinossauro, os filmes apresentavam pelo menos alguns deles como dóceis e de apetite modesto. O filme de 1922, O Mundo Perdido, mostrou a descoberta de um ninho cheio de ovos de dinossauro no deserto de Gobi, na Ásia. Como o interesse mundial pelos ossos de dinossauros continuou, o apetite do público pelos monstros gigantes na tela aumentou. Num filme recente, O Homem das Cavernas, o apetite do dinossauro foi satisfeito por Ringo Starr. Pensando rápido, ele salvou a atriz Xililang, alimentando o dinossauro com uma erva intoxicante. Felizmente, o conhecimento do mundo curioso dos dinossauros não dependeu dos filmes. Cientistas como Jack Horner transformaram seus entusiasmos pelos dinossauros da infância em disciplina adulta. Horner, da Universidade de Montana, desenterrou recentemente uma grande descoberta de ossos de Onitópode. Ele transformou o dinossauro de bico de pato numa palavra familiar aos cientistas. Nós sabemos mais sobre os dinossauros da Onitópode, porque descobrimos uma pequena área onde há uma concentração de ninhos. Ninhos que contêm ovos e outros com recém-nascidos e filhotes. E uma área próxima daqui nos rendeu 40 ou 50 dinossauros, mas já temos restos de 10 mil animais e um grupo. Apenas nesta área podemos ver o histórico da vida de um dinossauro Ornitópode, desde o período de incubação até pelo menos a sua primeira infância, quando ele permanece ao lado dos adultos. As descobertas de Horner, que ilustram que alguns dinossauros viviam em grupos e cuidavam dos filhotes, mostram que alguns dinossauros têm características mais comuns aos mamíferos de sangue quente do que répteis de sangue frio. O buraco de Horner é perto do Parque Nacional Glacial de Montana e é conhecido como a Montanha do Ovo. Suas descobertas confirmam como os Ornitópodes podem ter construído os ninhos, baseados na evidência de que estes dinossauros se agrupavam, alguns cientistas afirmam que a construção de ninhos era um esforço cooperativo de todo o grupo. Como os répteis de hoje, eles protegem o ninho antes e depois de pôr os ovos. Recentemente, Horner descobriu um ovo fossilizado que pode conter, segundo ele, o embrião de um dinossauro Ornitópode. No centro médico de Montana, o fóssil foi submetido a um exame de tomografia axial computadorizada. A tomografia é comumente usada para tirar uma foto colorida, computadorizada, tridimensional do cérebro. Aqui, ele irá fotografar o interior de um ovo de 80 milhões de anos de idade. A tomografia foi capaz de confirmar que há um embrião dentro do ovo fossilizado. O embrião é identificado e marcado. É uma descoberta extraordinária. Acredita-se que um dinossauro Ornitópode põe de 20 a 25 ovos na forma circular. Os cientistas não sabem quanto tempo dura a incubação dos ovos, mas eles sabem que os ovos têm cerca de 20 centímetros, surpreendentemente pequenos para o que acabará se transformando num Ornitópode de 3 toneladas. A vida é perigosa para os Ornitópodes desde o início. O Strutium minus, um dinossauro ágil e muito rápido e que se parece com um avestruz da era moderna, era o predador mais temido pela mãe Ornitópode. O Strutium minus, um dinossauro ágil e muito rápido. O Strutium minus dispunha de pouco arsenal de defesa. Sem chifres e rabos gigantescos, sem garras afiadas, era uma vítima natural de outros dinossauros mais agressivos. A velocidade do Strutium minus, seu maior trunfo, ocasionalmente falhava, especialmente quando enfrentava o dinossauro ágil. Os dinúnicos, garras terríveis, em grego, eram criaturas ferozes que pesavam menos de 100 quilos. Eles deviam viajar em grupos de caça como os lobos fazem hoje. A velocidade e as garras afiadas fizeram deles inimigos ferozes. Para os Ornitópolis, a sobrevivência era possível pelo número de ovos depositados a princípio. Vivos, a espécie poderia continuar. Os ovos de dinossauros se desenvolvem como os de caça. qualquer réptil. Ao nascer, o bebê de...